Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. Bom, o Diego Amorim tá aqui com a gente, todos os dias nesse horário, agora comentando tudo o que acontece em Brasília, os bastidores e tudo. A tendência agora, Diego, com o início da campanha pra valer, é que os parlamentares, pelo menos eles, prometem que vão fazer um esforço concentrado. Mas na prática, a gente sabe que deve acontecer isso aqui, ó. Vai esvaziando, vai esvaziando, porque afinal temos campanha eleitoral e a gente sabe que eles estão de olho ali nas bases pra tentar eleger os seus candidatos, pra tentar se reeleger. E aí o que acontece no Congresso, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes da Nova Brasil, é isso aí. E olha, a gente precisa entender o que é esse esforço concentrado, porque a gente fala esforço concentrado, o nosso ouvinte deve pensar, ah, então, de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, eles vão estar lá. É como se eu dissesse pra você, Mauro e Michele, olha, esforço concentrado, de seis às oito, de segunda a sexta, hein? Opa! Ou seja, é fazer aquilo, é fazer aquilo que eles deveriam fazer, que é trabalhar, que é votar o que tem que ser votado. Mas, chegando nesse momento em que a coisa vai ficando devagar, devagarinho, a gente vai chegando ao fim de mais uma legislatura. A legislatura é aquele período entre uma eleição geral e outra, ou seja, a cada quatro anos no Brasil. E eu trouxe pro nosso ouvinte hoje aqui um pequeno resumo do que foi o legado desta atual legislatura em quatro pontos. Mauro, Michele, aqui em Brasília se fala muito nos bastidores do Congresso a seguinte frase, que é atribuída a Ulisses Guimarães. Cada um tem um jeito de falar essa frase, mas é mais ou menos assim, se você diz que esse Congresso é ruim, é porque você ainda não viu o próximo. Teria dito Ulisses Guimarães e isso se repete, isso se repete assim rapidamente como, espalha como pólvora essa frase aqui em Brasília. Vamos lá. Essa atual legislatura, vocês devem se recordar, ela chegou em 2018 naquela chamada onda da nova política. Mas, quatro anos depois, a gente pode dizer que é um novo que não se confirmou. Naquele ano de 2018, nós trocamos, nós brasileiros eleitores, 243 dos 513 deputados. Foram 47,3%, basicamente metade da Câmara. No Senado, onde o mandato é de oito anos, a renovação foi histórica, foi de 87%. A maior da história, 46 dos 54 senadores eleitos em 2018, que naquele ano foram dois senadores por Estado, este ano nós teremos apenas um por Estado. Naquele ano, 46 dos 54 eram novatos. Mas aí, a gente foi vendo que aquele novato, ele era filho de político, ele era parente de político, ele já era vereador, ele era um ex-prefeito que estava voltando. Então, no primeiro momento, todos nós ficamos animadíssimos com aquela possível renovação. No final das contas, a gente foi vendo que não era tão novo assim. No início, ficou uma disputa no Congresso, não sei se vocês se recordam também, a nossa memória é muito curta política, mas era o PSL, então partido do Bolsonaro, de um lado, o PT, que mesmo com a derrota nas urnas do Haddad, fez a maior bancada na Câmara. Então, a gente tinha dois polos ali, era o PSL e o PT. E o Centrão ficou caladinho naquele primeiro momento. Mas, quando o Centrão fica caladinho, ele está aprontando alguma coisa. E foi isso que se confirmou ao longo desses quatro anos. Então, primeiro ponto, a renovação, na prática, não ocorreu. Logo, aqueles parlamentares de celulares na mão, aqueles parlamentares youtubers, se ajeitaram com o Centrão, a maioria deles, a gente tem um ou outro guerreiro ali que continua vendendo a bandeira da nova política, mas a maioria se ajeitou com o Centrão e se rendeu aos caprichos e aos privilégios de Brasília. O segundo ponto que não dá para negar é, nós tivemos uma legislatura marcada por uma pandemia. E, como consequência disso, tivemos as chamadas sessões presenciais. Se a gente parar para pensar, metade dessa legislatura, 2020 e 2021, dois anos dos quatro, foram dentro do momento mais duro da pandemia, ali quando não tinha vacina ainda. Precisamos fazer um elogio. A gente só critica a política muitas vezes, né? Precisamos fazer um elogio. O Congresso foi sensacional com a instalação das sessões semipresenciais. Foi uma coisa incrível. Assim, aconteceu a pandemia, coisa de dias depois, a equipe tecnológica do Congresso agiu e a gente estava tendo votação de medida provisória, de proposta de emenda à Constituição virtualmente. Tanto é que esse modelo serviu de modelo também para outras assembleias legislativas, por exemplo. E, na pandemia, a gente viu um Congresso que estava rivalizando com o Executivo no primeiro ano, mas que houve uma união. Isso também precisa ser registrado. O Congresso e o Executivo, apesar de tudo, eles caminharam juntos nos momentos mais duros da pandemia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A PEC do orçamento de guerra foi aprovada com muita facilidade, que ali facilitou a distribuição de recursos para estados e municípios. A criação do auxílio emergencial também ali. Tem uma guerra até hoje de qual é a paternidade desse auxílio, mas, de certa forma, o que importa mesmo é que o dinheiro saiu e chegou na ponta de quem estava precisando. Por outro lado, as sessões semipresidenciais fizeram a turma do baixo clero principalmente levantarem a orelha e ficarem desconfiados, porque eles dizem nos bastidores que isso potencializou ainda a concentração do poder nas mãos de poucos. Porque, como estava todo mundo em casa, nos seus estados, se em tese aqui em Brasília, com a turma aqui, são meia dúzia de líderes que decidem a pauta e que decidem tudo, vocês imaginam como é que ficou isso virtualmente. Um terceiro ponto, tivemos uma legislatura, Mauro e Michele, ouvinte, de desculpas e mais do mesmo. Qual foi a principal desculpa? A pandemia. Então, tudo que não andava, o que eles queriam que não andassem, eles atribuíam à tal da pandemia da Covid-19. Um grande exemplo, o Conselho de Ética do Senado. Vejam que absurdo, nós estamos chegando ao fim de uma legislatura em que o Conselho de Ética do Senado simplesmente não funcionou. E aí, se o Rodrigo Pacheco estiver nos ouvindo, ele pode até me mandar uma mensagem e dizer funcionou sim, Diego, a gente instalou. Presidente, instalou, mas não funcionou. A gente não teve deliberação no Conselho de Ética do Senado. E qual que é o absurdo disso? A gente tem um caso, por exemplo, como o do senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, que vocês se recordam, é impossível não se recordar, essa memória o brasileiro tem, Chico Rodrigues foi pego com dinheiro na cueca, numa operação da Polícia Federal, que bateu na casa dele lá em Boa Vista, em Roraima, que estava investigando possíveis desvios de recursos destinados à pandemia no seu estado. Esse caso não foi analisado, está lá parado no Conselho de Ética. Na Câmara, a gente teve o Conselho de Ética, que funcionou ali, e bem ou mal funcionou, e depois de um bom tempo, tivemos, enfim, a cassação da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, ré-acusada de ser a mandante do assassinato do seu próprio marido, um pastor que, na verdade, também tinha sido o seu filho. Aí é uma história que é muito doida, e a gente acompanhou isso, que foi o caso Flor de Lis. E aí falta um ponto... O que é o mais do mesmo que eu falo? É... Por favor, Mauro. Não, só para você já ir se encaminhando aí para complementar, que você falou que eram quatro pontos, falta um deles ainda também. Orçamento secreto. Esse é o grande e principal legado dessa legislatura. O Centrão, que é o profissional da política, como a gente diz aqui em Brasília, se aproveitou de um governo fragilizado em meio à pandemia, de um governo com reprovação, enfim, em tudo que a gente viu durante a pandemia por parte do governo Bolsonaro. E esse Centrão se apossou do orçamento, é o controle do orçamento. Esse vai ser o grande legado que o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com praticamente um parlamentarismo que já está instalado na prática nesse país, Mauro Michele. Muito bem, Diego Amorim. É um balanço não muito positivo, né? É. Mas, enfim... Ano de eleição. Vamos aguardar o próximo. Como diz o Ulisse Guimarães, sempre pode piorar, Michele. É, vamos... A gente sempre fala aqui, Diego, sempre conversando aqui com os nossos ouvintes, sobre essa questão do quanto é importante a eleição para o parlamento, do quanto o parlamento é decisivo no nosso país, na tomada de decisões importantíssimas para a nossa vida. Então, a gente precisa perder um tempinho analisando o que cada parlamentar fez e analisando as propostas dos candidatos para a gente melhorar a qualidade do nosso parlamento. É a chance que a gente tem. As eleições estão aí. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã. Um grande abraço. Até amanhã. Bom dia. Valeu.